Bom dia Leste, Norteeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira a TV Leste, eu te digo, vem! A balanço geral com o Nicomedes Felício E isso mesmo, eu aqui e você, essa é a parceria abençoada por Deus, né? Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 meu editorzão em revelação, gosta que eu fale assim quarta-feira, o coração da semana como dizia o Wilson Dias É isso, né, diretor? E o BG já está no ar Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando Ah, eu vou falar o nome do bairro, quer ver? Mostrando aí o glorioso o Supimpo o bairro São Pedro onde mora esse fenômeno que está apitando a buzina e só põe buzina para o bairro dele É impressionante, né? Quando eu falo aqui o Castanheiras não aperta buzina que é o seu bairro, né? Quando falo o Elvamado Lamonier que foi ontem, ele não colocou buzina Quando eu mostro o trevo de editorzão Então vou falar de novo Mostrando imagens desse bairro sensacional onde nossa audiência é Supimpo é o bairro São Pedro Aí Vai lá Ele não é neutro Não consegue Não consegue ser imparcial, não? Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste mostrando os bairros JK 1 e 2 Olha, eu entendo um pouco de sol Mas só de ver essa imagem estampada Hein? É, temperatura pode chegar Hã? É, pocando energia solar pra tudo que é lado Temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar varia entre 51 e 98% Viva JK 1 e 2 Viva Governador Valadares Viva o Leste E o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação no ar E o balai tá cheio Olha